Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que estão aqui no plenário, o pessoal que está em casa. O Demetrio foi embora? Só para agradecer a contribuição dele. A gente tem que ser gentil com as pessoas, Cláudio. Ele está no horário de serviço, com certeza ele deve ter ido embora. Mas a contribuição dele aqui foi boa, foi ruim não. Bom, eu não vou me estender muito no assunto de ontem não, só queria dizer para vocês que eu dormi como um anjo. Foi um sono tranquilo. Sabe por quê? Porque eu estou aqui para apresentar para você que está em casa bons resultados. do nosso trabalho, de você que votou e não votou em mim. Porque hoje eu represento 240 mil pessoas. E eu trabalho muito. Eu não fico perdendo o meu tempo, como o Demetrio falou, com picuinha, falando a vida dos outros. E outra coisa, gostaria de dar um aviso aqui dentro. Se algum vereador quiser falar algo comigo, por gentileza, chegue até a mim. Não precise ir a nenhum dos meus assessores, que eles não são meninos de recado. Eu não mordo. Vem falar comigo. Então, é só para dizer que o meu sono ontem foi o sono dos justos. Um sono tranquilo. Porque, como eu já disse, o meu voto, ele é meu e ninguém muda ele. Ninguém. Então, vamos lá. Porque eu sempre trago coisas boas, e é isso que a população espera de mim. No domingo, eu estive lá no Candelária. A nossa emenda impositiva lá do Candelária foi paga. O que foi para lá? Foi um carrinho para cortar grama, trocaram todo o alambrado, vão colocar uma tela em cima para a bola, não ir para a rua. E vai ser comprado um bebedouro novo para os meninos. E a gente fica tão feliz e tão contente, que quando a gente faz uma indicação para determinado lugar, olha o tanto que vai abranger isso. E na região do Candelária, a gente não tem só essa história com o esporte. A gente também tem com a saúde. E uma história muito bonita, que em breve vai ser entregue. Ah, eu gostaria de falar uma coisa, que aqui dentro tem gente que até arrepia. Vamos falar dos azevedos. Gente, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, nós temos o maior nome da política brasileira. Cleiton Azevedo. Gostem ou não gostem. Nós tivemos pessoas, deputados federais, durante anos, lá na Assembleia da Câmara. E nunca ninguém teve peito para enfrentar uma eleição e colocar o seu nome à disposição. Mas o verdureiro, ó, teve, está lá. E vamos respeitar ele. Por que eu estou falando dele? Porque, graças a Deus, a gente, quando a gente levanta bem, e a gente sai cedo para trabalhar, pensando no bem comum das pessoas, as coisas boas começam a chegar. E as nossas lutas, elas não são de agora, do mandato. As nossas lutas vêm de muito tempo. E as coisas boas, realmente, elas demoram para acontecer. Mas hoje, recebi uma visita na minha casa muito especial. Bateu no portão. Eu perguntei assim, quem é? Fulano. Um momentinho que eu vou pegar a chave. era o engenheiro da Ampla, que ganhou a licitação e que vai fazer a nossa unidade, a unidade própria da unidade de saúde, Nilda Barro, gente. Eu estou em estado de graça, eu nem acredito. Sabe por quê? Ó, eu vi chegar a Igreja São Tiago, eu vi chegar a escola José Quintino Lopes, eu vi chegar a escola Odilão São Tiago, eu vi chegar a água, eu vi chegar o esgoto, eu vi chegar o ônibus. E eu, se Deus quiser, eu vou ver a unidade de saúde pronta para a nossa comunidade. A unidade de saúde é emenda parlamentar de quem? Do Cleitinho. Do Azevedo, que está lá em Brasília. A quadra da escola, do José Quintino Lopes, que há 19 anos, uma pessoa que foi vereador, foi vice-prefeito, foi deputado, prometeu e não cumpriu. Mas nós conseguimos com quem? Com o Azevedo, que está lá em Brasília. Meu parceiro de emenda do restaurante popular, sabe quem foi? O Azevedo, lá de Brasília. Foi ele. Então, gente, vamos respeitar as pessoas, porque todo mundo que está aqui, todos nós, somos capazes. Quem sabe, daqui a alguns anos, a gente pode ver qualquer um desses aqui lá. Mas, enquanto eles estiverem lá, o respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Eu gostaria de agradecer a Marcela Quintino. Esqueci o nome. Você acredita? É porque eu fiquei emocionado. Quando eu falo dos Azevedo, eu fico emocionado. É puxar saco, né? Aí o coração bombeia assim. Fico emocionado, esqueço. Não é? Demais, não é? Não é puxação de saco, não, gente. É respeito. Eu respeito todo mundo. Até a pessoa que mora na rua, ela tem o meu respeito. Como que eu não vou respeitar o senador? Eu queria agradecer a Marcela Quintino, o Augusto Medeiros e o Junior Black, porque ontem eu participei do podcast Pode Proziar com os dois. Gente, foi muito bom. Depois de uma reunião mega tensa que foi, eu fui na rua, fui em casa, toquei de roupa, voltei e ainda fui para o podcast. Mas foi muito bom. E essa é uma oportunidade da gente estar na internet, outras pessoas verem a gente, conhecerem um pouco da nossa história e um pouco do nosso mandato. Porque a gente conversou sobre tudo ontem. Bom, ontem eu fiquei sabendo que houve umas apostas por aí que ontem eu não ia aparecer na reunião. Mas por quê? Bom, vamos voltar lá atrás. Eu tive o Covid, eu fiquei em casa, o atestado estava aqui. Semana passada, eu estava em Brasília, pois a passagem foi comprada 15 dias atrás. E foi comprada com o meu dinheiro, com o meu salário, com os meus proventos. Então, foi uma semana muito produtiva. Lembra, Brasília, eu fui com a Janete, secretária de governo, e vou falar para vocês, viu? Aquela mulher tem um pique, se não tiver fôlego, não aguento acompanhar ela, não. E não é só pique de andar, não. O poder de articulação dela é muito bom. Divinópolis vai receber em breve boas notícias. E, lógico, vai receber minha também. Porque eu fui em alguns lugares, e as notícias que vão chegar são da área da saúde, da educação, da assistência social, e tem notícias boas para a zona rural. Viu? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.